O programa No Giro, aqui da TV Cenário, vai abordar todos os assuntos referentes aos jovens, que por mais que sejam em grande maioria, não há assuntos e informações específicas para essa categoria. No programa de hoje, iremos dar um giro pela cidade e mostrar os principais locais de recriação e responder a questão, existe locais de lazer aos jovens de Ferraz de Vasconcelos? Vamos descobrir! Rádio Vasconcelos conta com diversos bairros. Aqui no Jardim Castelo Branco, mais conhecido como Raspadão, existe uma pista de skate, onde diversos esportes são desenvolvidos aqui pelos jovens. A galera que anda de patins já faz um tempo lá em Poá, e eles que me apresentaram essa pista aqui. Como lá onde a gente mora, que é no Itaim, não tem tanto local assim, e a gente decidiu vir hoje para cá para dar um rolê. E qual que é a atividade que você mais gosta de desenvolver aqui? No caso, o patins. Já tentei o skate, mas não é para ir na praia, já caí em várias rolas. Aí no patins, agora estou desenvolvendo melhor. Eu andava de skate já, aí eu zoei o pé, tem uns dois dias que eu voltei a andar direito, aí eu tentei o patins. Quem despertou essa vontade em você? Eu já andava de patins quando eu era menor, quando criança já. Na rua, assim, patins normal, descer na rua e tudo mais. E só despertou a vontade porque é uma coisa nova, entendeu? É algo que eu já fazia quando criança, mas eu voltei a praticar agora, recentemente. Eu sempre peguei influência, sei lá, assistindo os vídeos de vários skatistas. Eu andava de BMX quando eu tinha uns 11 anos já, aí eu passei para o skate, andei mais uns 7, agora eu parei porque já era o pé. E onde, além daqui, vocês encontram um local para desenvolver esse tipo de atividade? No caso, tem a pista de Poá, que não é própria para patins, mas eu e uma galera anda lá. Ele anda na pista de Carandiru, né? Tem Mauá, tem outros lugares assim que dá para desenvolver legal. O que vocês acham que a prefeitura deveria fazer para incentivar esse tipo de esporte? É, disponibilizar mais áreas, né? Ah, promover campeonato também, nunca tem nada. É mó ruim isso aí. Às vezes é um lugarzinho ou outro que promove alguma coisa aí. Mas é aquela, tem uma, dura uns 10 dias, acaba, aí vai ter depois de uns 2 anos. Estamos aqui no Parque Jardim Castelo Branco, onde estamos com duas professoras do Projeto Mais Educação, que desenvolve trabalho com crianças. Acham que as áreas de lazer em Ferraz faltam a área ou tá bom? Falta bastante. Hoje o pessoal está fazendo a reforma do recanto, que é o único espaço que tem para poder ter um divertimento. E a gente espera que dê tudo certo, né? Porque é o único lugar que o pessoal tem para poder ter uma área de lazer. Aqui, com isso daqui, as crianças até se divertem, mas acho que o recanto é o prol de Ferraz para poder ter um lazer bacana. E quanto você acha que esse tipo de recriação desenvolve a cidade e os jovens de hoje em dia? Se tivesse um projeto bacana para que todos pudessem levar isso a sério, seria bem mais desenvolvido. Porque o pessoal tinha um skate, foi retirado, e tinha um monte de criança. Eu acho que deveria ter o quê? Parcerias para poder ter um projeto bacana para chamar, né? E isso não tem em Ferraz. Então fica abandonado, por isso que o pessoal não dá muito valor. Aqui tem essa quadra aqui, essa pista de skate aqui, enche bastante, e eu acho que é bacana. Mas acho que deveria ter um projeto legal dentro da prefeitura para poder surtir mais em questão disso. Porque senão não adianta muita coisa, não. E você acha que as crianças pedem isso? As crianças pedem pessoalmente para a senhora? Pedem porque eu sou uma professora bacana, né? A Praça dos Trabalhadores fica no centro da cidade. Funciona 24 horas por dia e é proibido fumar, soltar pipa, andar de skate e ingerir bebidas alcoólicas. Estamos aqui na Praça dos Trabalhadores com o secretário adjunto de cultura, o Clóvis Caetano. Ele vai contar um pouco quais são os projetos futuros e o que a praça oferece aos jovens. Tudo bom, Clóvis? Tudo ótimo. Clóvis, o que é a Praça dos Trabalhadores e o que ela oferece? Então, a Praça dos Trabalhadores é um centro de lazer, como vocês podem ver. Vêm famílias aqui todos os dias, não é só final de semana, são todos os dias, como a gente pode ver aqui. E é um centro onde se encontra pessoas com sinal do Wi-Fi para compartilhar suas ideias, suas mensagens. Se encontram famílias aqui para trazer seus filhos para brincar nos brinquedos. E a cultura, ela faz os grandes acontecimentos aqui com as bandas da cidade e com shows diversos. Com foco nos jovens, o que é oferecido para eles especificamente? Então, aqui para os jovens, a gente tem uma junção de jovens que trabalham a questão da internet. Nós temos aqui as bandas jovens da cidade, que nós damos muita oportunidade para eles aqui, com os eventos que são feitos pela cultura. E isso faz com que os jovens, eles se encontram nesse lugar aqui. E a gente tem um lugar de entretenimento, né? Esse, acho que é um foco principal entretenimento para os jovens. Porque eles aqui, eles se comunicando aqui, eles vendo onde tem segurança, onde tem famílias. E isso gera para eles, simplesmente, segurança de estar em um bom lugar, que eu julgo ser esse lugar que nós estamos aqui nesse momento. E por que você acha bacana desenvolver esse tipo de projeto com os jovens? Tem uma frase que diz, né? Que o futuro do Brasil está na mão dos jovens, né? E o futuro do mundo também, né? Então, por que seria importante isso? Porque não tem pessoas melhores para a gente trabalhar do que a criança, do que o jovem, do que o adolescente. E aqui é um bom lugar para se trabalhar essa interação entre esse grupo, né? Que constantemente se reúne aqui, na semana, na semana. E, então, essa é a grande importância. Que o futuro do país está na mão dessas pessoas a quem a administração, através da Secretaria de Cultura, tem investido. De tempos em tempos, aqui na Praça dos Trabalhadores, a Prefeitura desenvolve atividades musicais, como shows e eventos. Além da parte recreativa das crianças, os jovens costumam se reunir diariamente. Estamos aqui com a Jurema Costa, ela é mãe, e vai dar um pouco da sua opinião sobre as áreas de lazer de Ferraz. Tudo bom? Tudo bem. O que a senhora acha dos centros de lazer que Ferraz oferece? Aqui, esse lugar aqui foi importante para nós, né? Mas precisa muito mais, porque as crianças agora estão de férias e, realmente, opções para as crianças brincar e ter um lazer e socializar, não tem aqui em Ferraz. Aqui em Ferraz é muito difícil. Agora que está tendo bastante brinquedo nesse parque, né? Que agora a infraestrutura deles melhorou bastante. Mas, antigamente, não era muito assim, não. Mas também é até às seis horas da tarde, porque depois fica um breu aqui, um negócio meio estranho. Quer dizer, lazer mesmo é até às quatro horas, quatro e meia da tarde. A senhora acha que tipo de projeto que a Prefeitura desenvolve, como bandas ao vivo, projetos de finais de semana, é legal ou ainda falta? Falta muito? É, agora está tendo bastante áreas, assim, encontros sociais, né? Que a gente pode vir nos finais de semana e é importante. A Prefeitura está fazendo um bom trabalho, pelo menos os três últimos que fizeram aí no Birutão, aqui na praça mesmo que foi feito, eu achei legal. O quanto esse trabalho com os jovens é importante para o desenvolvimento da cidade? É, voltando um pouquinho, como eu tinha dito, se é o futuro do Brasil o investimento nos jovens, quanto mais da cidade, né? É até um relato importante, né? Que a França, ela tem reclamado muito, a França, um país de primeiro mundo, que a França não tem jovens. É uma tristeza para os franceses dizer, nós não temos jovens, né? Nós investimos tanto nas pessoas, mas não investimos nos jovens. Hoje tem estímulo na França, financeiro, para as pessoas terem filhos, para gerarem uma sociedade nova, porque virou uma sociedade velha. Então, qual a importância? É a gente ter uma sociedade como essa, onde tem muita felicidade, onde tem pessoas que brincam, onde tem o espírito da criatividade, né? Onde tem pessoas fortes, né? Quero aqui, de antemão, parabenizar o governo Filó, né? Por fazer isso em pró dessa juventude que nós precisamos conservar e manter uma juventude forte, com bons atrativos. Como nós temos ali o espaço de dança, como nós temos esse espaço aqui, onde trazemos bandas para cá, onde trazemos show, teatro, tivemos o Sesc aqui. Nós vamos ter uma festa junina aqui. Nós vamos ter ainda o festival de banda. Então, são diversos eventos que nós temos trazido para cá, para gerar entretenimento, para gerar jovens com mais criatividade e com mais oportunidade. É isso que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem feito pelo jovem da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E tem dança específica para esses trabalhos que você disse que vai desenvolver, tanto a festa junina, tanto os outros tipos de projetos? Tem sim. Nós temos, agora dia 5, nós temos um projeto que vamos ter aqui, que é um projeto homenageando Luiz Gonzaga. É um projeto, é um musical, um musical falando sobre Luiz Gonzaga. E esse musical com banda, com teatro. Nós vamos ter aqui ainda, no dia 11, dia 12, nós temos o Festival de Música, apesar que vai acontecer dia 11, dia 12, no ginásio de esporte. E eu quero fazer a grande final desse festival aqui, acredito que vamos rolar ele aqui. Nós temos ainda também a festa junina, que vai acontecer aqui, dia 24, 25, 26. Uma grande festa junina. E até lembrando, vai ter um comediante da SBT, a Ivolanda, que vai estar com a gente aqui. A programação de todos os projetos da Prefeitura, você pode encontrar no site da Prefeitura, de Ferraz de Vasconcelos, e também no site da TV Cenário. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma